Hora dessa! Alô, criançada! Alô, papai e mamãe! Alô, família! Nesta sexta-feira, dia 23 de junho, às 7h30 da noite, no Pau Leirense, a turma vai estar reunida com a pa... Alô, criançada! Alô, papai e mamãe! Alô, família! Nesta sexta-feira, dia 23 de junho, às 7h30 da noite, no Pau Leirense, a turma vai estar reunida com a pa... ...de a turma, e no lado da pirata, tem maquilagem de completo, sulzante e auto-ônibus, e Minas B de Termas Rebord, sem o total amor e a loucura, a turma e a turma, e no lado da pirata, com a emoção para toda a família, ingressos à venda na loja, em lindas, trocas e brinquedos, nesta sexta-feira,